Pai, minha tristeza E diz ela que se o meu não pode ser Diz-me uma prece Que lá regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade aqui Sem ela não há paz Não há beleza Só tristeza e melancolía Que não sabe de mim Não sabe de mim Não sabe Mas se ela volta Se ela volta Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Não sabe nadar no mar Do que os peixinhos que darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são Desse milhões de abraços Se apertando assim Colar assim Calar assim Abraços se fechinhos Ficaria sem de mim Que pra acabar Esse negócio Fácil de você Viver sim 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 Mais, se é a volta, se é a volta Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos só no mar do mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Entre os meus braços, os abraços são De ser milhões de abraços apertado assim Falava assim, falava assim Abraços e beijinhos e cariños sem germin Que pra acabar, pois se negocia em ti, passe E vê-se em mim Aplausos 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 Aplausos